A Emanuele Gomes, ela é autora de uma iniciativa muito importante na cidade, é uma guerreira, militante guerreira dessa causa, dos animais de rua. A gente já acompanha há um bom tempo as ações da Emanuele em Cajazeiras e ela é autora desse projeto de castração de animais de rua, o CZ Amor de Pets. Aí a Emanuele, ela está precisando de ajuda, meu caro Fernando e Telenautas, mais uma vez pedindo colaboração para conseguir castrar alguns animais de rua de Cajazeiras, sobretudo gatos. A Emanuele, ela está na linha com a gente, ela está exatamente, nesse momento, ela está exatamente ali na região do Tênis Clube, que é onde existe uma concentração muito grande de população de animais de rua. Quem passa ali no Tênis, vê o quanto que tem de animais ali em casas abandonadas. Existem algumas casas ali abandonadas, populações de gatos, sobretudo de gatos, mas também de cachorros, se concentraram ali. E a Emanuele, ela alimenta esses animais, ela tem muito amor por essa causa e além de alimentar esses animais, ela tem tentado sempre realizar campanhas para castração. A castração, ela é um controle social da população de animais de rua, que deveria ser a cargo, a critério, a cargo da saúde pública dos municípios, dos estados. Mas a gente não é novidade que esse controle praticamente não existe em quase nenhum município. Os municípios pouco ou quase nada investem na saúde pública relacionada a animais de rua. É preciso primeiro entender que a causa dos animais de rua é uma causa de saúde pública geral, porque a gente tem que pensar na saúde dos animais, mas por consequência na nossa, porque estamos lidando com eles também nas ruas e isso pode haver um problema grande. Mas esse problema fica sempre a critério de pessoas engajadas, como é o caso da Emanuele, a Emanuele Gomes. Emanuele, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo. Você está mais uma vez lançando essa campanha para conseguir castrar animais de ruas, de cajazeiras e fazer o mínimo por esse controle de animais. Fica à vontade para você nos passar informações sobre essa campanha e fazer esse apelo, esse pedido de ajuda para quem puder ajudar. Boa noite, José João Pinheiro. Boa noite, Fernando Antônio. Nós estamos aqui no Tênis Clube. Eu vou virar só um pouco a câmera, mas é porque a gente não sabe, não dá para ver mais. Teve uma atrasada aí na internet. Aí a questão é que a gente está aqui todas as noites, assim que eu saio do meu trabalho, eu pego o meu amigo Lobão, que a gente vem aqui e coloca a comida. A gente também traz vermifugos, a gente também traz alguns anti-inflamatórios, porque aqui é um lugar muito insalubre. As pessoas jogam muito lixo aqui também. É uma outra questão que a gente tem que ver, a questão do meio ambiente, né? Não é um local adequado, as pessoas jogam muito lixo. E aí a gente tenta amenizar a situação desses animais em questão da saúde deles. Quando a gente pode, a gente retira um, dois animais para castrar. E agora me veio uma oportunidade de estar castrando 20 gatos da nossa cidade. E eu resolvi pegar daqui, porque as que eu cuido em casa já estão castradas, graças a Deus, depois de muitas campanhas, muitas lutas, a gente conseguiu castrar. Esse ano, a gente já conseguiu castrar 16 animais, tendo 11 gatos e 6 cadelas. O ano passado foram 120 animais. E a gente pretende superar essa meta, né? Então, com essa campanha desses 20 animais, que a gente vai castrar no Castimóvel de Sousa, porque teve um cadastro do IEF, que foi realizado no mês de dezembro, e agora a gente foi chamado para levar os animais para a castração. Só que, como eu já disse, a gente já castrou 16 animais esse ano. Nos recursos que a gente tinha, que foram através das vendas de calendário, das vendas das rifas e também de campanhas que a gente fez, já se esgotou, né? Mal sobrou para a alimentação. E a gente ainda faz também o apelo que quem puder doar ração, sachê, leite sem lactose para os bebês, para os idosos, também fica a critério da pessoa, quem quiser poder ajudar de outras formas. E também a questão do exame das gatas. Porque antes delas passarem pela cirurgia, elas vão precisar fazer exames preparatórios para fazer a cirurgia. No mesmo caso, cada exame de cada gata vai custar 50 reais. Então, a gente está precisando fazer uma vaquinha, onde a gente consiga mil reais, só para os exames das gatas. O resto vai ser tudo gratuito. É uma ótima oportunidade, porque aqui na cidade, uma castração de uma gata, comparada a esses 50 reais que exorbe tanto aqui na cidade, por mais que os veterinários ajudem bastante, principalmente o pet shop vira lá, não é querendo fazer marketing aqui não, mas tem sido um grande parceiro na nossa causa. Tem nos ajudado bastante, com um prequinho muito razoável para poder castrar esses animais que são de rua. e o que a gente está prestando agora desses mil reais, a gente também vai precisar de caixinhas de transporte, de um carro para levar e para trazer essas datas, tanto na consulta quanto no dia da castração. Mas no foco mesmo agora, o que a gente mais precisa é conseguir o dinheiro das consultas, que agora mesmo a nossa caixa está a zero. E sobre a castração, é o único método que a gente tem para controlar a superpopulação. Porque se hoje a gente alimenta aqui no tênis cerca de 50 animais, se não houver uma castração, daqui a pouco a gente vai ter 100, 200 animais, e vai ficar impossível a gente conseguir a quantidade de ração suficiente para alimentar todos os animais. Pois é, está aí. Então aqui, só enfatizando o que a Emanuele falou, são 20 gatas que serão castradas, mas o que a Emanuele e o pessoal que ajuda ela aí precisa é do dinheiro para os exames pós-castração. Não, pré-castração. Aliás, pré-castração, exato. Pré-castração. E são 50 reais para cada gata, para cada exame de gata, né? Que dá ao todo mil reais. Além disso, ela também precisa de que ajudem a disponibilizar as caixas de transporte e o carro para levar. Quem vai realizar a castração, eu até já acompanhei esse projeto com a Emanuele, é o pessoal lá do IEF, do IEF de Souza, não é isso, Emanuele? Isso. Pronto. É, e o tratamento, assim, todo o... Porque elas precisam passar também um pós-operatório. Aí elas ficam na minha casa, a gente vai passar 10 dias com elas até a retirada dos pós. Pois é, então... Parabenizar, viu, Josfana? Parabenizar... Emanuele é uma guerreira, né? Dessa causa. Parabenizar Emanuele Gomes também, aproveitar aqui e lembrar também o Irlânio Cavalcante, que é outro cara militante nessa luta também pelos animais. O próprio ex-vereador Rivelino, né? Rivelino Martins também é um cara que está sempre junto nisso aí. Vocês estão de parabéns. Aliás, Cajazeiras, não é só os animais não, viu? O que tem de seres humanos também, abandonados, não é brincadeira não. É verdade. Emanuele, agradecer a sua participação. Quando a gente finalizar com você, eu vou anunciar aqui para os nossos telenautas e ouvintes o número da conta para quem quiser ajudar. Lembrando, são mil reais ao todo para fazer os exames pré-castração em 20 gatas. Tem também ajuda em relação ao transporte. E também não é só isso. Quem quiser ajudar sempre com a alimentação para os animais de rua pode ajudar. Obrigado, Cajazeiras.